Eu podia ser vosso pai Eu podia ser tu lindas Eu podia ser vosso pai De vocês, de vocês, rapazes, meninas ou moças Eu podia ser vosso paizinho Pobre em pau, homem doente Muito honesto Aqui dos youtubers maravilha E das câmaras de smartphones simples Dois, dois megapixels E não tenho computador, não tenho nada Não tenho tablet, não tenho nada Eu podia ser vosso pai Eu podia ser vosso pai De vocês, rapazes, meninas ou moças É verdade Mas e uns abraços Eu, King 220 King Bombeirinho Fantasias, fantasias Profissional abulamentário aqui no Porto, Porto, Porto Ah, tiraninha Acudiram aos incêndios O perigo Maravilha, grandes amiguinhos, bombeiros De Portugal e todo mundo Fireman Cirendios, bombeiros, buzzer Fireman Runflug, runflug, fireman Um abraço, caras amiguinhos Eu podia ser vosso pai Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado ao tipo verdadeiro Verdadeiro ou original Um abraço Um abraço Um artista 220 Humorista, gomico Um pedacinho Também um grande abraço Também felicidades Para os jogos Warface Os jogos Warface For the last game Para o Sr. Cookie Sr. Cookie Amiguinhos E para o Sr. Hatsap E para o Sr. Hatsap Grande especialista em informática Gamer, gaming O Sr. Hatsap Gostam dos computadores Aços Gostava a ter um portátil Um portátil simples Não é para jogar jogos Não é para jogar jogos É para ver Bits e fotografias Através do YouTube E do Facebook E Snapchat E Instagram Beber vídeos simples Um portátil simples PC Não puder arranjar Você é mal feita Não é doente Um PC simples, básico Beber um YouTube Maravilha Um pequenos vídeos Um PC básico Um portátil Não é para jogar jogos Os jogos são muito bonitos Mas maravilha Não é para jogar jogos É para ver os YouTubes E canções O Sr. Marco Paulo E o Tony Carreira E a Melina Sazana E muita coisa Para fazer-se simplesmente Espíritos Para fazer-se Espíritos Para fazer-se Espíritos Para o Sr. Pedro Silva Para a menina Dona menina Dona menina Débora Carimo Dona menina Ana Domingues Ana Domingues Para o seu Para todo o pessoal De Trofa De Braga De Braga De Fáfer De Fáfer De Fáfer De Marcos E o João Silva Também de Corrê E o João Baião João Baião João Baião João Baião Da Cic Nenão Drian Rodrigues Para a menina Rita Oliveira Menina Bárbara Rei Peiro Para a menina Para a senhora Doutora Menina Doutora Menina Doutora Menina Benessinha Alexandre Oliveira Doutora Menina Doutora Menina Doutora Menina Doutora Menina